Oi pessoal, Thiago Leonardo. Agora eu vou ensinar rapidamente para vocês como vocês podem encontrar vocais, como eu posso dizer, escondidos numa música. Sabe quando você ouve aquela música e acha que só tem a voz do cantor, mas às vezes depois você percebe, ouvindo com mais atenção, que tem várias outras vozes cantando junto com ele numa parte, num refrão, sei lá, numa estrofe. Então, estes são o que nós chamamos de Riding Vocals, ou vocais escondidos, ok? Vamos tentar achar esses vocais escondidos na música do Djavan, Lambarda de Serpente. Primeiro vamos ouvir ela normalmente. E aí, conseguiram ouvir os vocais escondidos? Não? Então vamos utilizar o Adobe Addition para poder encontrá-los. Vamos clicar duas vezes na música, que eu já selecionei a parte que eu quero encontrar esses vocais escondidos. Vou até Effects, depois eu vou até Filters, depois eu vou até Center Channel Extrattor. Extrattor? I don't know. Eu não sei. Eu queria que é assim. Vou escolher a opção A Capela, ok? Vou vir aqui, essa opção Center Channel Level. Vou pegar esse quadradinho e vou puxar ele até o final aqui. Então, vou dar um preview para eu vir antes uma prévia. Música Conseguiram ouvir? Então, existe uma backing vocal ou uma mulher cantando junto com ele no começo da música. Às vezes a gente não consegue perceber porque, como eu disse, o vocal é escondido. Então o objetivo dele não é brilhar junto com a voz guia, mas só fazer aquele apoio ali. Então, dessa forma, vocês podem encontrar sempre o... Gente, desculpa aí que está tendo uma congada lá fora. Assim, vocês podem encontrar sempre os vocais escondidos vindo nessa opção. Gostou? Dá um ok. E percebam que a música já vai ter abafado a voz guia e deixado em evidência os vocais escondidos. É isso aí. Bons gravações para vocês e até mais. Beijo. Olha com gado, olha com gado.